E agora nós vamos falar sobre a revisão do plano diretor, viu gente? Porque a Prefeitura de Três Lagoas já iniciou todo o processo, todo o procedimento para a revisão desse plano diretor que é fundamental para a nossa cidade, afinal de contas é o plano diretor que define as diretrizes para a nossa cidade. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Cristiane Rocha, ela que é a diretora de planejamento da Prefeitura de Três Lagoas, a nossa entrevistada do dia para falar sobre esse assunto. Cristiane, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade de esclarecer a população e informar o que está acontecendo em termos de planejamento na nossa cidade. Cristiane, fala para a gente, a Prefeitura deu início então a revisão desse plano diretor, é isso? Isso, exatamente. O plano diretor, nós temos a primeira versão de 2006, em 2016 foi feita a primeira revisão e agora nós já iniciamos o processo de revisão, da segunda revisão e estamos agora na fase de leituras, que a gente chama de leitura técnica, que é levantar o território, entender como é que Três Lagoas cresceu de 2016 para cá, se se comportou conforme o esperado, se teve alteração, o que gerou essa alteração. Então seria entender o processo do que nós temos hoje e ouvir a população. Então nós já fizemos a leitura técnica do ponto de vista do território e do arcabouço legal e agora nós vamos iniciar o processo de leitura comunitária, que é esse contato com a população, com a sociedade civil organizada, para ouvir demandas, sugestões, críticas, para que seja um processo bem participativo e a gente tenha um novo plano diretor que contemple as expectativas de toda a população traslagoense. Então, na verdade, o ano que vem, que seria o prazo para iniciar a revisão desse plano diretor, mas vocês já começaram esse ano? Na verdade, em 2026, né? Ah, o ano que vem é 25 ainda, 24 ainda, né? Isso. A legislação que regulamenta o plano diretor, que é o Estatuto das Cidades, ela fala que ele tem que ser revisto pelo menos a cada 10 anos. Então pode ser revisto antes, que é o que nós estamos fazendo agora, mas no máximo a cada 10 anos deve ser feito todo esse processo de revisão, que é justamente essas etapas de entender o que aconteceu com o município e planejar os próximos 10 anos. E por que vocês preferiram antecipar essa revisão do plano, Cristiane? Na verdade, a gente aproveitou a oportunidade de fazer essa análise integrada com o cadastro multifinalitário que está sendo elaborado para o município. Então o município está elaborando o cadastro multifinalitário, que é justamente um mapeamento e um arcabouço de informações de tudo do município, tanto do território, as edificações, os usos dessa edificação, se é residência, se é comércio, os empreendimentos públicos, onde eles estão, creche, escola, posto de saúde, onde está o público que usa esses equipamentos. Então é um instrumento valiosíssimo em termos de planejamento, ele vai dar praticamente todas as informações do território. E como a gente já está elaborando esse instrumento agora, nada mais oportuno do que já revisar o plano diretor, aproveitando-se essas informações que a gente está levantando. Porque, na verdade, Três Lagoas cresceu muito rápido, cada dia, cada ano que passa, a cidade vai expandindo, vão surgindo novos problemas, novos desafios. Isso, exatamente. No plano diretor, nas revisões, a gente faz um planejamento de crescimento, inclusive com a participação da população, tentando atingir dentro da legalidade as expectativas da população. Só que existem fatores que ninguém conta, né? Por exemplo, a pandemia. A pandemia é uma coisa que não estava previsto, instrumento de planejamento nenhum do mundo, né? E aí aconteceu isso. Então dá aquela travada no mercado, na economia, de uma maneira geral. Às vezes, obras que estavam planejadas tiveram que ser anuladas para colocar um recurso na saúde em caráter emergencial. Então, por isso, da necessidade dessas revisões, para a gente entender o que foi planejado e o que aconteceu de fato e planejar o próximo futuro a médio prazo, vamos dizer assim. E por conta da revisão do plano diretor, foi necessário, inclusive, a Prefeitura publicar um decreto em relação aos loteamentos, proibindo a abertura de loteamentos, Cristiane? Isso. Esse decreto, na verdade, como o plano diretor, ele determina as regras de crescimento da cidade, né? Então, nada mais é que uma lei, um instrumento, onde o município regula de que forma a cidade vai crescer. Inclusive, um dos aspectos que nós vamos abordar muito fortemente agora é a questão da mobilidade urbana, que não dá para desvincular do plano diretor, né? À medida que a cidade cresce, você tem que garantir que essa população se desloque, se locomova com facilidade, com agilidade, em segurança, com conforto, enfim. Então, essa revisão do plano diretor... Desculpa. É, da questão dos loteamentos, né? Isso. Da necessidade desse decreto, né? É praxe, já, que os municípios suspendam ou bloqueiem, né? Independente da nomenclatura utilizada, a criação de novos loteamentos durante o período de revisão. Por quê? Você tem uma regra que está vigente, em termos de expansão, de crescimento da cidade, e você tem as regras que vão surgir com essa revisão. Então, como essas aprovações de loteamento, alguns documentos valem um ano, alguns valem até quatro anos, para não criar conflitos de regras de você ter empreendimentos aprovados que descumprem a regra nova que vai surgir, é praxe-se fazer a suspensão. Aqui em Três Lagoas, nós optamos por fazer uma análise bem minuciosa e suspender por 180 dias, que não é um período tão grande, né? E a nossa expectativa é conseguir concluir o processo nesses 180 dias. A nossa expectativa é não precisar prorrogar esse prazo, né? Fazer só essa suspensão por esse período e fazer essa análise do que vai ser o futuro. Então, nós suspendemos nesse sentido só o que nós realmente consideramos que poderia causar algum conflito muito irremediável, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, foi publicado o decreto 482 no dia 27 de março e ele suspende praticamente três modalidades de parcelamento de solo, né? Que é até importante esclarecer para a população. A população, vamos dizer assim, no geral, não entende muito bem a diferença de um e do outro devido aos termos técnicos, né? Então, a questão do loteamento, que foi uma coisa que gerou um mal-entendido, né? Muito grande. Ah, está proibido fazer loteamento em Três Lagoas, está suspenso, a cidade não vai crescer, o setor imobiliário não vai movimentar a economia. Não é isso. Hoje, o plano diretor nosso, ele tem nove modalidades de loteamentos que podem ser feitas no território de Três Lagoas, no perímetro urbano. Dessas nove modalidades, somente duas foram suspensas. Então, o loteamento, vamos dizer assim, o padrão, que é o que é feito nos bairros, vamos dizer os mais recentes, Bela Vista da Lagoa, o Mais Parque, que é relativamente novo, Nova Três Lagoas, esses loteamentos estão liberados para continuar sendo propostos, mesmo nessa fase de transição. O que está suspenso é o loteamento social, seja ele aberto ou seja fechado. Por isso que ele aparece duas vezes no decreto, porque um item fala do loteamento social aberto e o outro do loteamento social fechado. O que é esse loteamento social? Ele é loteamento voltado para uma população de baixa renda. Mas, via de regra, ele já é predominantemente, se não exclusivamente, em alguns locais, realizados pelo poder público. Então, ele já não é uma modalidade de loteamento que o setor privado investe. O setor privado, via de regra, investe no loteamento padrão. E ele foi suspenso em que sentido? O plano diretor mapeia a cidade e faz um zoneamento. Então, a gente tem em todo o território, essa é a zona tal, essa é a zona tal, nessa zona pode fazer tais, tais, tais modalidades de loteamento. E aí nós temos no território as zonas de especial interesse social. E é nessas zonas que pode se implantar esses loteamentos sociais, tanto aberto quanto fechado. E essas zonas, a localização dessas zonas, é um dos itens que vai ser revisto. Primeiro porque a gente, quando a gente elenca uma determinada região como uma zona de especial interesse social, uma das coisas que a gente tem que ter naquela zona é estoque de áreas, né? Porque não faz sentido você liberar uma área para um determinado tipo de loteamento e não ter estoque de área lá. E a outra questão é que existe uma preocupação maior hoje, até pelo histórico das experiências, isso não só em Três Lagoas, no Brasil todo, de que esses empreendimentos voltados à população de baixa renda, de cunho social, sejam implantados em zonas melhor providas de infraestrutura e de equipamentos públicos. Porque você pensa assim, é uma população, vamos dizer, que precisa de mais atenção do poder público no sentido de prestação de serviços. Então você precisa oferecer a escola, o centro de educação infantil, o posto de saúde, né? A UBS, a segurança pública, o CRAS, da assistência social. E se você coloca essa população no local onde não tem nada disso, né? Você cria um problema para essa população e para o poder público resolver. Então, como existe a necessidade de fazer um olhar bem minucioso na localização onde vai poder ter esse tipo de empreendimento, ele foi suspenso, só que ele está liberado para o poder público devido ao dinamismo de, de repente, nesse meio tempo, precisar se fazer alguma coisa, ainda que numa dimensão menor. Mas, enfim, como o poder público tem essa obrigação de prover os loteamentos de interesse social e pode ser que surja uma situação emergencial nesse período, então ele está liberado nesse sentido para o poder público e está suspenso para o poder privado para garantir essa melhor localização desses empreendimentos. E vocês pretendem discutir com a população essa questão da revisão do plano diretor? Porque muito tem se falado, ah, a Prefeitura não convida, por exemplo, os empresários do nome imobiliário para essa discussão. Vai haver audiências públicas para isso? Então, essa questão do a Prefeitura não convida é uma visão muito exacerbada, né? Porque é justamente até por isso que a gente evita ficar gerando ruídos antes de tornar oficial, ficar dizendo, ah, vai ser revisto, vai iniciar, mas não fala quando, não fala como. Então, assim, a gente deixa para dar a publicidade no momento em que está tudo organizado. Então, assim, é um processo participativo e a gente faz questão da participação da sociedade. Então, nesse sentido, nós já vamos começar a distribuição dos convites, colocar as faixas na cidade. Nós vamos ter cinco oficinas com a comunidade nesse primeiro momento, que é o momento de captar sugestões, informações. Então, é até importante esclarecer isso, que agora não é o momento das pessoas irem lá e perguntar assim, ah, como vai ficar o plano diretor? Ah, qual que é o tamanho de lote que eu vou poder fazer? Ou então, o que vai poder ter nessa região da cidade? Onde vão estar as avenidas? Não é isso nesse momento. Agora, a gente vai captar as sugestões, as informações, as reclamações, as demandas. Então, vão ser feitos cinco oficinas. A primeira, na Câmara de Vereadores. Aí, nós vamos ter na Escola Helene de Sacosta, lá no Novo Oeste. Nós vamos ter lá no Distrito do Arapuá, no Centro Comunitário do Arapuá. E nós vamos ter na Escola Maria Olália. e na Elson Lott e Rigo. Então, nós distribuímos espacialmente nessas oficinas, de modo a conseguir atender todo o território, de forma que fique mais fácil para a população ir em um local ou em outro. E nós estamos concentrando os convites, assim, a sugestão de que o setor organizado, a sociedade civil organizada, o setor imobiliário, associação de arquitetos, engenheiros, enfim, a parte mais técnica que tem interesse em colaborar com o plano diretor para ir no evento na Câmara Municipal, que vai ser no dia 13, tá? Inclusive, eu tinha já falado em alguns locais que seria dia 12, mas, por motivos de agenda, nós tivemos que relocar essa data para o dia 13. 13 de abril agora. Isso, 13 de abril. Então, vai ter esse evento lá na Câmara, às 18h30, onde nós vamos iniciar esse debate com a população. Então, lá é o momento de você ir levar a sua sugestão, sua demanda, expor um problema, tanto do seu setor, por exemplo, setor imobiliário, enfim, do setor, quanto do seu bairro. Porque a leitura que a gente faz até então, que é a técnica, ela é uma leitura fria, né? Você analisa dados, leis, vê o território, mas quem mora lá, que vai saber, falar quais são os problemas, quais são mais graves, quais, no ponto de vista daquela comunidade, é prioritário de resolução primeiro. Então, tudo isso é o que o plano diretor prevê. Quais são as regiões prioritárias de infraestrutura? Em tal região, o que é prioritário se fazer lá para aquela comunidade, que eles entendem que é o mais importante, o mais relevante? Então, esse momento agora é de coletar essas sugestões. Maravilha, né? Na verdade, a revisão do plano diretor é fundamental. O plano diretor, de um modo geral, é fundamental para o desenvolvimento da cidade, o crescimento correto, ordenado, né? A gente viu aí no passado, antes do plano diretor, era uma situação, após o plano diretor, é outra situação. Tudo tem que estar de acordo com o plano diretor. Nem sempre, às vezes, é possível, né? O município consegue controlar toda essa situação. Mas é muito importante. Importante também que a população, a comunidade, participe dessas audiências públicas, dessas discussões, dessas oficinas. E lembrando também, né, Cristiane, que tem toda uma questão aí do loteamento, que as pessoas estão falando, ah, tem que reduzir o loteamento, né? Dificulta para quem vai construir. É o que você colocou. Durante essas audiências públicas, essas pessoas vão poder estar opinando sobre isso. Não nesse momento agora, mas posterior. Isso. Nesse momento, é o momento delas apresentarem essas sugestões. Então, essa questão, por exemplo, do tamanho de lote, que é uma demanda do setor imobiliário, né? Que eles falam, ah, o lote em Três Lagos é muito grande, a gente não consegue dividir, porque contraria o plano diretor. Então, esse é o momento de expor essa sugestão, né? Essa necessidade. Expor os motivos para que isso seja analisado e para que seja analisado pela equipe técnica as consequências disso, né? Então, também não é um processo só de dizer assim, ah, a gente quer lote de 100 metros quadrados. Aí, ah, então tá bom, a população quis, vamos fazer 100 metros quadrados. Também não é assim o processo. Então, tem que se analisar as consequências disso, a médio e longo prazo para o município e, vamos dizer assim, projetar uma cidade onde os lotes sejam de 100 metros quadrados, como é que essa cidade vai estar daqui 10 anos, como é que vai estar daqui 15 anos, como é que vai estar daqui 50 anos, né? Então, é feita toda essa análise para chegar num consenso entre atender as expectativas dos setores e da população e ter uma cidade que seja sustentável, seja dinâmica, né? Que seja confortável, que dê qualidade de vida para a população. Já tem a questão também das calçadas, que, né? Muitos têm se falado, estão, das ruas, por exemplo, estão estreitando as ruas da cidade. Nessa discussão do plano diretor, quem tem questionamentos a respeito disso, é importante lá participar, opinar sobre essa questão, né, Cristiana? Isso, no plano diretor também, a gente tem as medidas de rua, né? E no plano de mobilidade também, que a gente vai estar coletando as informações, a gente vai ter larguras de rua a serem definidas, larguras de calçada, plano cicloviário, né? Porque é um meio de transporte muito utilizado em Três Lagoas, que é a bicicleta. Então, toda essa questão do plano cicloviário, quais são os pontos que, obrigatoriamente, têm que ser interligados, que são pontos que a população demanda, né? Ah, eu quero ir para tal lugar, lá não tem ciclovia, não consigo ir com segurança. Então, todas essas questões são analisadas nesse momento. O plano de mobilidade está sendo elaborado junto com o plano diretor? Isso, está sendo revisado, né, também. Isso, isso. É, porque não tem como desincular uma coisa da outra, né? O plano diretor, ele vai regular como que a cidade vai crescer. Mas, dentro desse crescimento, não tem como você não analisar como que a população vai se deslocar nessa cidade que cresce, né? Então, já está sendo feito junto nesse mesmo momento. Por exemplo, tem a questão do aeroporto também, que muito tem se falado, né? O aeroporto necessita de investimentos, mas tem a questão de imóveis, prédios que ficam na direção do aeroporto, na cabeceira. Tudo isso vai ser discutido nesse momento agora? Isso, exatamente. A questão do aeroporto não é tanto uma questão de demandas da população, né? Que são regras bem rígidas de segurança, né? De voo, de segurança da aeronáutica. Então, não tem muito o que se flexibilizar, né? Na verdade, a gente tem que entender a zona de proteção do aeroporto, as limitações que tem ali, principalmente com relação à elevação, né? Com relação à altitude, não tem muita possibilidade de mudar. O que a gente pode, vamos dizer assim, fazer uma análise é no sentido de ampliação do aeroporto. Porque à medida que você amplia, você amplia a pista, amplia tipo de aeronaves que conseguem usar aquela pista, você aumenta a zona de proteção, né? Então, essa é uma análise que tem que ser feita. Mas o que tem hoje, não tem muito como flexibilizar, né? Bom, tá aí então, né? Um evento importante vai acontecer em Três Lagos, aliás, vários eventos, né? Para se discutir essa questão da revisão do plano diretor. A gente vai estar divulgando as datas corretas assim que chegar mais próximo para que a população, a sociedade civil organizada possa participar desse momento que é tão importante para se discutir os principais problemas, enfim, as necessidades aqui de Três Lagos. Quero agradecer, viu Cristiano, pela tua presença e fica à vontade para as suas considerações finais. Isso, Ana. Eu só queria esclarecer mais dois pontinhos rapidinhos do decreto que também geraram algum mal entendido que é com relação aos residenciais multifamiliares que são os condomínios, né? Ele é um dos itens suspensos e as pessoas ficaram com a impressão que agora estava proibido fazer condomínio. E não é. Na verdade, o que está suspenso é o multifamiliar na gleba que não é loteada. Então, vamos supor que você tem uma fazenda, uma chácara, alguma coisa assim que não pertence a nenhum loteamento, ainda não passou pelo processo de abertura de rua, de infraestrutura, né? E você comprou aquela chácara ali, aquela propriedade que é fazer um multifamiliar ali. Então, esse está suspenso. Agora, se você tem um imóvel dentro de um loteamento, uma quadra, meia quadra, dois lotes que você unificou e você quer fazer ali um multifamiliar, você é empreendedor imobiliário, está liberado da mesma forma como era antes, tá? Então, só esse esclarecimento que também gerou muito mal entendido. Ah, agora, então, eu ia fazer um condomínio aqui, eu comprei esse lote para fazer um condomínio e agora eu não vou poder. Não, se você comprou um lote, ele é um lote do loteamento, vamos supor, a quadra, dois, lote, cinco, do loteamento, Bela Vista da Lagoa. Está liberado, é um loteamento, entendeu? Não é uma propriedade que era rural e só porque está dentro do perímetro urbano foi adquirido. Então, tudo que está dentro de loteamentos está liberado para fazer multifamiliar. Maravilha, esclarecido agora, é importante esses esclarecimentos, é para sanar as dúvidas da população, da sociedade. A gente agradece a sua presença. Eu que agradeço, estou à disposição. E aí E aí Obrigado.